Vai, vai, nordestinamente Pô, pô, pô Vai, meu parado Estação FM Os vinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com a novia descendo até o chão Uma tragédia veio, aconteceu O vinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novia descendo até o chão Uma tragédia veio, aconteceu O vinhaço do véi começou a endurecer O vinhaço do véi Quebrou os vinhaço do véi Quebrou os vinhaço do véi Quebrou os vinhaço do véi Olha o galinho no meio do salão Com a novena descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do bem começou a endurecer Olha o galinho no meio do salão Com a novena descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do bem começou a endurecer O espinhaço do bem Quebrou o espinhaço do bem Davou o espinhaço do bem Quebrou o espinhaço do bem O espinhaço do bem Quebrou o espinhaço do bem Davou o espinhaço do bem Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi O véi não Chama-se a bonita O véi já tá bom O véi já tá bom O véi já tá bom Essas músicas aí Ela não larga eu O espinhaço do véi Maria foi embora Maria foi embora também E o Chico tá estralando Isso aí Lançamento da CD Centro do Brasil Tá na loja Tá na pirataria Tá na pirataria Tá nas redes sociais Você é a Márcia Márcia Você é irmã do Fernando, né? E você é lá do Em Juazeiro do Ceará? É, sou na verdade Sou do Jardim Ceará Uma cidadezinha aqui Dá 60 quilômetros Em Juazeiro A terra do Padre Inciso Que todo mundo conhece Rapaz, eu tô te vivendo Aqui o que tem hoje É mesmo que o Terrâneo É Nova Olinda É, Tauá Turma do Ceará Tá aqui hoje No seu programa Maravilha É um prazer imenso Tá aqui com você Vamos ver a primeira vez Na festa popular Festa popular Festa popular Eu tava na entrevista De rádio Você falando Toda música Você se inspira Em um tema Ela não larga eu Você se inspirou no quê? Ela não larga eu Na verdade Eu tava cantando Uma música lá Uma música que estava Em meu repertório E do nada apareceu Ela não larga eu Eu não largo ela É, baseado num casozinho Eu não posso falar sobre isso Isso é um ditado Bem popular Um ditado popular Um ditado chiclete Saiu do nada Não foi uma música que eu parei Eu vou escrever essa música Essa música saiu Eu comecei a cantar Na verdade eu fiz ela Eu já comecei a cantar E graças a Deus Hoje é estouro Hoje tá fazendo sucesso Em todo o Brasil Agenda de show lotada Graças a Deus Maravilha Aliás Fez um turnê agora Em São Paulo Vai voltar do dia É do dia 11, 12, 13 de maio Novamente Isso mesmo E depois vem Tá junto com a CNU Produções NS3 Evento Com a Rádio Imprensa Com o Matheus Todo mundo Fernando Pesadinho E aí a sua irmã Também faz parte Também Nascinha minha irmã Nascinha minha irmã Ela faz parte Desde o início Você já fez alguma música Inspirada na história dela Também ou não? Tem algumas Tem algumas Algumas Ele falou Pelo jeito tem Nascinha tinha Nascinha não gosta Que fale Da história dela Eu sempre falei De você aqui no programa A gente comentando Tudinho E o legal Que muitas bandas Mais muitas Regravaram a música dele Um na pedaferia Outro sem autorização Mas ele está divulgando É importante saber Que a música É do Fernando Pesadinho É 100% dele Autoral dele A música É 100% dele E estourou com ele Além da música Ser 100% dele Também interpretada Por você Então é um presente de Deus Já os piastos Não é sua Mas você está interpretando Graças a Deus Fez sucesso Está fazendo sucesso Meu CD É de um colega meu lá Fui autorizado Para gravar E mais chorado Meu CD E outras músicas Você tem várias Várias músicas Tem várias composições Graças a Deus Quer mandar um abraço Para o Ceará Fica à vontade Abraço para a turma Do meu Ceará Turma do Brasil A turma além De São Bernardo do Campo Meu amigo Janaína Está aqui comigo Sempre acompanhando Já está ali Está certo Está comigo Janaína Na verdade Hoje eu estou um pouco perdido Como todo mundo sabe Eu toco e canto o teclado Eu toco o teclado E canto Hoje eu estou meio perdido Achando um vazio na frente Se é um teclado Mas está bom demais E você Quer mandar um abraço Fique à vontade Mandar um abraço Para todo meu família E toda a galera do Ceará Ceará Está certo Então vamos cantar mais Vamos cantar mais Então do dia 11 Dia 13 de maio De volta a São Paulo Fernando Pisadinha Ao vivo Porque agora tem o que Maria foi embora Anjo fiel Vamos anjo fiel Anjo fiel Vamos lá Ela não vai cantar A Maria foi embora não Vamos mario Pode ser Põe o anjo fiel dela Pode pôr Põe ela Depois vai cantar outra Está bom demais Está bom Deixa ela cantar também Vamos lá Anjo fiel Fernando Pisadinha Fernando Pisadinha Não foi fácil para mim Descobri um amor assim Tão fiel Pentei que justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri um PLP A felicidade aumenta Talvez como de você Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Não foi fácil para mim Descobri um amor assim Tão fiel Perfeito E justo Pra me fazer tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri um PLP A felicidade aumenta Quando escuto de você Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Veio lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Sempre sim FM Simão Com a web LCL Produções As novas gravações Programa Festa Solar Com Neri Van Silva Um anjo fiel E aí Um anjo fiel